E a Polícia Civil de Extrema realizou uma operação no estado de São Paulo contra uma organização criminosa especializada em roubo de veículos. Rodo o VT. De acordo com a polícia, a ação aconteceu no estado de São Paulo. Durante a operação foram apreendidos um carro e um caminhão, que havia sido furtado em Extrema. Ainda segundo a polícia, dois homens suspeitos de participarem da organização criminosa especializada em furtos de carro foram presos preventivamente. E um outro está foragido. Foram também apreendidos pelos policiais outras provas que serão periciadas. As investigações continuam. Oi, gente. Eu estava assistindo a reportagem pensando aqui, vendo a Yasmin falar e pensando. Quadrilha especializada em roubo de veículos. Perceberam que até os bandidos estão se especializando? Existem bandidos especialistas em roubo a bancos. Existem especialistas em assaltos, em furtos e tantas outras coisas. Quadrilha especializada. Será que como é que funcionam essas reuniões, né?